Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento Para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se Fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada Felizes serão se assim os encontrar Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Felizes aqueles que permanecem vigilantes Com as lâmpadas da fé acesas À espera do seu Senhor Na fé e na esperança já temos lugar à mesa A saborear a festa do amor Vigiar é a atitude de esperança Vida de amor que não dorme Pela fé habito no meu país novo Onde mudam pesos e medidas e até os absurdos libertam Não há noites nem estrelas Porque a lâmpada é o cordeiro À luz da fé vamos acolher o Senhor que desce do Pai Para celebrar no mundo as suas bodas Comprometido conosco no amor eterno Mas fé é apertar cintos Tem versos de trabalho porque a fé sem obras é morta Exige o despojamento ativo e constante de sentidos e razões Sempre em opção, sempre em caminho Fé é renúncia divina Contestação frente à realidade Terrena e sensível No caminho da fé há sempre um Isaac a imolar Subir ao monte, queimar projetos e expectativas Tenho de estar vigilante e disponível para abrir logo ao Senhor Quando ele bater Na pressa de abrir vai o amor à festa Quando ele vier e vem sempre Para Deus nunca é tarde Não há antes nem depois Vive no eterno agora Onde o amor tudo faz ser e acontecer É Deus que marca o encontro E os seus atrasos são acertos de amor Se o Senhor encontrar os seus servos vigilantes Há de mandar que tomem lugar à mesa E passando o servirá A paga de o servirmos está em sermos amados E servidos por um amor infinito Do banquete da fé e do amor É o Senhor que serve e prepara o banquete Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E esta, Senhor, é a nossa oração A nossa oração por um dia feliz